Em meio a essa polêmica, analistas do setor econômico acreditam que a alta dos preços não vai influenciar a política de juros do Banco Central. Denise Campos de Toledo. A alta dos alimentos no varejo e o avanço forte dos índices que medem preços também no atacado, acenderam uma certa luz amarela quanto ao que pode acontecer com a inflação. Apesar do IPCA, o índice oficial, estar abaixo do piso da meta, com variação de 2,44% em 12 meses, fica o receio quanto a pressões que possam ser repassadas quando a economia engatar um processo mais firme de retomada. A reação do consumo, que tem superado as projeções, até reforça essa possibilidade. O economista Fábio Bentes, da Confederação Nacional do Comércio, admite que o aumento da demanda, impulsionado pelo auxílio emergencial, já pode ter colaborado para algumas dessas pressões. Mas lembra que a economia, a partir do próximo ano, terá de se ajustar ao novo normal e passar a andar com as próprias pernas. Não dá para contar com o auxílio emergencial para o ano que vem. Aliás, para o final do ano, o auxílio já cai pela metade. Então, a normalidade da economia, o mercado de trabalho, o mercado de crédito, os preços vão ter que se ajustar nessa janela até o final do ano, para que a gente entre 2021 caminhando com as próprias pernas. Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV, reconhece que há uma pressão mais pesada no atacado que pode ser repassada quando a economia reagir com mais firmeza. Mas, para ele, tem barulho demais e a inflação não deve atrapalhar a atual política de juros do Banco Central, que colocou a taxa básica no menor nível já registrado. A medida que a economia retoma a sua atividade normal, isso pode ser repassado. Mas, por outro lado, esse choque que a gente está vendo em preços de alimentos tende a ser temporário. Então, a gente está vendo um choque temporário que produz uma preocupação no momento que as empresas não têm como repassar. Portanto, a inflação consumidor segue estável. E lá na frente, quando haveria mais condições de repasse, o choque já terá passado. Para Padovani, a questão fiscal pode ter muito mais influência na política de juros do que a inflação. Só que ele vê grandes dificuldades, até legais, para que se rompa com o teto de gastos, que é o que produziria os efeitos mais negativos. Na próxima semana, o COPOM, o Comitê do Banco Central, volta a se reunir para discutir a taxa básica. E a aposta na possibilidade de algum corte adicional dos juros já perdeu força diante dessas recentes pressões de preços e também pelas incertezas do lado fiscal.